Oi pessoal, hoje nós vamos fazer um bolinho de cenoura e pra isso nós vamos precisar de uma cenoura ralada ou na quantidade de cenoura que vocês quiserem. Ela tem que estar raladinha assim ó, em fiapinhos, tá? Eu vou vir aqui com o meu punhadinho de salsinha, no meu gosto, tá? Vou jogar aqui dentro, dois punhadinhos de salsinha, pra temperar mesmo, não pode ser muito também se não afoga o gosto da cenoura, tá? Vou botar apenas dois fiapinhos de cebola, é só pra dar um gostinho, dois fiapinhos assim ó, pode desligar. Eu já vou picando a minha cebolinha aqui dentro, pra ser mais prático. Vou adicionar um pouquinho de orégano, nessa quantidade mais ou menos. Sinistro esse negócio. Vou adicionar um ovinho aqui primeiro. Não esteja choco. Com preferência. Vou dar aquela mexidinha básica. Hummm. Hummm. Depois, venho e coloco mais um. Misturo bem. Aí, eu faço um montinho assim. Pra que o ovo fique bem em cima da cenoura. E eu vou deixar uns minutinhos aqui, uns dez minutinhos. murchando o ovo, a cenoura, murchando no ovo, tá? E depois que murchar a cenoura, então, a gente vai colocar o trigo. Vamos deixar o bolinho descansando. Após descansar cinco, dez minutinhos, a gente volta e joga aqui uma, duas colheres de trigo. Colheres generosas, né? Porque ela tá usando uma concha de borracha. Vamos mexer. Vamos mexer. Vamos mexer. Se você preferir a massa mais molinha, você pode botar uma colher de trigo somente. Ou então, vim aqui e botar mais um ovo, tá? Mas o pontinho da massa é mais durinha mesmo. E aí está pronta a nossa massa. Agora é só fritar e já vim mostrar o resultadinho pra vocês. Então, pessoal, esse foi o resultado. Os bolinhos estão fritos. Lembrando a vocês que eu esqueci de botar sal no bolinho. Acontece, tá? Então, o sal é a gosto na massa quando você tá fazendo, tá? Eu joguei um salzinho aqui por cima. Acontece, né? Não é que eu tô dando a receita errada, mas acontece, eu esqueci. Mas quando tá fazendo lá, misturando o trigo lá, já joga o seu salzinho. Tá? Essa aí também é a vantagem de ver um vídeo inteiro. É que você pode ver o percalço que aconteceu e ver a pessoa corrigindo os erros, né? Então, é isso aí. Mas ficou uma delícia. Esse é o nosso bolinho. Vamos dar uma... Ficou uma delícia. Prova, babo. Babo vai ser meu degustador. Tá quente, cuidado. E aí? Bom. Tá bom, né? Então, esse foi o meu bolinho de cenoura. É uma delícia. Espero que você goste. Teste na sua casa. Depois, me contem nos comentários o que você achou. Vale muito a pena fazer. Não esqueça de me seguir no Insta. Arroba Cantinho da Mili. Pra você ficar por dentro do meu dia a dia. Tá mais pertinho de mim. Tá? Um beijo no seu coração. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.